Tem gente que teve mil coisas Todo bem, todo mal do mundo E eu que queria, sou você Eu não te perderei, não te deixarei À procura de novas aventuras Tem gente que ama mil coisas E se perde pela estrada do mundo E eu que amo, sou você Eu me protegerei e te amarei Com os sonhos da minha juventude E eu avuto Só você Eu não te perderão Eu não te deixo Eu não te deixo Para procura de novas aventuras Tem gente que ama mil coisas E se perde pela estrada do mundo Eu que amo Eu que amo Só você Eu me fermero E te regalerão Eu que amo Eu que amo Eu que amo Obrigado.